O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. Nessa quinta, a UFPR recebeu um professor da Universidade John Lines Century, da Inglaterra, para participar de um evento que promove a internacionalização da Universidade. A UFPR sediou nessa quinta um evento em promoção da CapSprint, projeto que visa a internacionalização da Universidade, firmando parcerias com instituições estrangeiras. O projeto viabiliza a mobilidade de acadêmicos, docentes e pesquisadores. Para o professor Fábio Pedrosa, do Departamento de Biologia Molecular, esses intercâmbios são oportunidades de enriquecimento do capital acadêmico da UFPR. É extremamente importante que você mande alunos para fora, alunos docentes, pesquisadores, para ver o que é atual na pesquisa no mundo e estabelecer intercâmbios que possam beneficiar a Universidade. E esse programa veio exatamente para isso. Estamos aqui para dar todo o apoio possível para que a Universidade expanda a sua internacionalização, aumente a sua internacionalização para outros países. O professor convidado foi Raymond Dixon, do John Winnie Center na Inglaterra. Raymond faz parte do Comitê Internacional do Print e já recebeu na instituição em que trabalha muitos alunos enviados pela UFPR. Eu acho que o mais importante é reconhecer centros de excelência brasileiros, de forma a estabelecer novas conexões entre pesquisas. Eu vejo uma grande evolução aqui na Universidade, de forma que já foi possível reconhecer alguns centros importantes de pesquisa por aqui, de tal forma que podemos realizar intercâmbios entre a UFPR e outros países participantes desse programa. Então, vai ser muito útil desenvolver essas interações de maneira a estimular essa cooperação internacional tão importante para essas atividades universitárias. A ação faz parte da estratégia de internacionalização da UFPR, que através de processos de intercâmbio com outras instituições do mundo, pode aumentar o impacto das suas pesquisas. A Universidade conta atualmente com mais de uma centena de programas de mestrado e doutorado, além de especializações em todas as áreas do conhecimento. O setor litoral e os campos de Jandaia do Sul e Toledo da UFPR decidiram suspender as aulas nesta sexta-feira, em decorrência da paralisação dos caminhoneiros que afeta o tráfico e o abastecimento nas regiões. Curitiba, Palotina e os Centros de Estudos do Mar manterão as atividades normalmente por enquanto. A UFPR avalia permanentemente a situação e comunicará qualquer alteração que se torne necessária em função da paralisação. Nesta segunda-feira, a UFPR promove mais uma edição do Pensando o Brasil. Em sua sétima edição, o evento vai abordar o tema Os 50 anos de maio de 68, refletindo sobre as insurreições estudantis. A ideia é trazer esse importante evento para a história do Brasil e do mundo através de uma perspectiva contemporânea. O debate será apresentado por Carolina Langnor e Souza Lisboa e a mediação do encontro será feita pelo professor Luiz Fernando Lopes Pereira. O evento acontece a partir das sete da noite no Teatro da Reitoria, será de graça e aberto à comunidade. A UFPR tem um novo ouvidor geral, é o professor Luiz Fernando Lopes Pereira do setor de Ciências Jurídicas. O professor Luiz Fernando Lopes Pereira substitui Marcelo Curado, professor do Departamento de Economia até então no cargo, que tem vigência de dois anos. O objetivo da ouvidoria da universidade é recepcionar e dar acompanhamento a demandas internas da instituição. Cabe também à unidade apurar críticas, sugestões e denúncias realizadas por membros da UFPR e também da comunidade externa. A ideia agora é tentar, de alguma forma, ampliar esses canais de comunicação. Afinal de contas, nós estamos num mundo de comunicação, num mundo comunicacional e é preciso ampliar esses canais de contato. A partir daí, a gente vai tentar traçar planos, vamos tentar traçar metas com os diretores de setores, vamos tentar identificar alguns problemas já identificados em gestões anteriores e tentar atuar sobre isso, estabelecendo canais um pouco mais diretos de contato, principalmente com os setores. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a ouvidoria é um importante instrumento para dar voz às demandas que orientam a instituição. A ouvidoria tem que funcionar e ela tem que funcionar bem. Eu acho que a administração tem que dar as condições, inclusive técnicas e logísticas, para que ela desempenhe uma grande tarefa e ela pode ser importante quer para a comunidade interna, quer para a comunidade externa que queira se comunicar com a nossa instituição e quer para a administração da universidade, que precisa, com esse órgão importante, saber aonde estão os fluxos, aonde estão os nós da universidade, aonde estão os problemas e isso dá as pistas para a administração desempenhar melhor o seu trabalho também. Para entrar em contato com a unidade, basta enviar um e-mail para ouvidoriageral.ufpr.br ou ligar para o telefone 3310-2836. A ouvidoria funciona no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. Projetos desenvolvidos por estudantes e professores do setor palotina foram premiados pelas Feiras de Inovação de Cascavel e Inovacítios. O projeto, coordenado pelo professor Elton José Alves e que aborda a extração da quitosana, substância presente em crustáceos e utilizada para o desenvolvimento de produtos como mais espuma para despoluição de rios, conquistou o primeiro lugar na categoria Sustentabilidade e Preservação Ambiental. Esse projeto também contou com a participação da vice-reitora da UFPR, Graciela Bonzou de Muniz, nas pesquisas. Outro projeto, coordenado pela professora Aline Marquesi, que busca aprimorar os estudos sobre a batata doce e seu potencial como produtora do bioetanol, ficou em segundo lugar na categoria Inovação Tecnológica. A participação dos projetos na feira foi uma iniciativa da Agência de Inovação do Setor de Palotina. Às vezes, algumas atitudes dependem da solidariedade de desconhecidos. A doação de medula óssea é um desses casos. No Brasil, existem milhares de pessoas que esperam por um doador compatível, que muitas vezes não necessariamente é alguém próximo. Para lembrar desse ato tão importante, acompanhamos um emocionante encontro entre doador e receptor de medula óssea no Hospital de Clínicas da UFPR. Quem entra em um hospital se torna paciente. E algumas vezes essa palavra tão comum ganha também um sentido complexo. É preciso ser paciente, é preciso esperar. Esse é o sentimento de tantos que aguardam na fila de transplante de medula óssea. Apesar de existirem milhões de doadores cadastrados no Brasil, é preciso que exista compatibilidade para ser realizado o transplante. Como tantos, esse foi o caso de Maria. Ela estava na fila de espera há quatro anos. Além de ser paciente, ela também contou com a sorte. O primeiro doador compatível se recusou a fazer o procedimento. E ela seguiu esperando até encontrar um novo doador. Eu nunca perdi a fé e esperança. Eu sabia que em algum lugar ele estava e que ele ia aparecer, né? Foram quatro anos esperando. Eu não podia perder a fé e eu sabia sim que não era para ser aquele primeiro. Eu sentia que era para ser esse de agora. Hoje Maria também estava à espera. Mas o motivo era bem diferente. Ela iria reencontrar quem deu a ela uma vida nova. Depois da expectativa, o sentimento do reencontro se mistura com palavras de gratidão. Vinícius é médico e mora em São Paulo. Ele sempre foi doador de sangue e acabou também se cadastrando como doador de medula por acaso. Depois de quatro meses, a compatibilidade de doação com Maria foi identificada e o procedimento realizado. O contato entre doador e receptor não é comum, uma vez que todo o processo é feito em sigilo. Mas nesse caso, a vontade de agradecer ultrapassou qualquer fronteira. Eu estava na casa dos meus pais falando justamente isso. A gente estava num almoço de sábado ou domingo. E aí eu estava falando, contando a história, que me ligaram para abrir os dados. E aí, enquanto eu contava a história, chegou mensagem de WhatsApp dela. E aí uma pessoa que eu não conhecia, né? Chegou e disse, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Quem é você? Ah, eu sou a receptora. Como médico, Vinícius sabe que um dos momentos mais delicados é quando existe a compatibilidade e cabe ao doador dar continuidade ao processo. que a taxa de pessoas que, quando recebem a notícia que tem um possível receptor e realmente não dão sequência, né? É grande. E, poxa vida, né? Você está ajudando tanto alguém, né? E para quem ainda está na fila de espera, Maria tem um recado bem importante. Digo assim, para quem está ali no hospital e está esperando, tenta desanimar, está perdendo a fé, a esperança, não perca. E assim como deu certo comigo, pode dar com qualquer outra pessoa, né? A paciência é uma virtude, principalmente para quem está em um hospital. Mas se existirem por aí mais pessoas como Vinícius, é possível que, talvez, mais esperas como essa possam ter um final feliz. Nunca perdi a esperança e a fé que eu encontraria. Hoje, eu sei que a pessoa que estou me tornando vem parte de você dentro de mim. Eu recordo quando você me contou que fez de tudo para passar energias boas através da medula. Pois agora eu te digo que você passou. As lágrimas caem ao escrever, mas ela é de alegria e de gratidão. A nobreza do seu gesto modificou a minha vida. Minha gratidão e o nosso elo serão eternos. Mil palavras não vão dizer o que sinto. O importante agora é te abraçar e mostrar a minha gratidão e a minha família. A UFPR iniciava em 2005 um trabalho que mudaria o acesso e criaria um marco no processo de democratização do ensino público superior no Brasil. Foi o primeiro processo seletivo em que foi adotado o que ficou conhecido como sistema de cotas. De lá para cá, a universidade buscou dar voz aos pesquisadores e representantes dos movimentos sociais ligados a cada um desses grupos de cotistas. Pluralismo que colocou a UFPR como referência nacional. Semana passada, um encontro realizado em Curitiba reuniu representantes de instituições do Brasil que vieram conhecer de perto o trabalho realizado aqui na UFPR. Hoje, o UFPR Notícias recebe a professora Laura Sereta, coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais e do CPGRADE. Ela foi uma das organizadoras desse evento. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite. A gente queria começar perguntando quais foram as mudanças, quais foram as melhoras que esse processo teve ao longo desses 13 anos. Bom, hoje nós podemos dizer que nós temos uma universidade mais pluralista, mais inclusiva, que recebe segmentos da sociedade e pessoas que foram excluídas e marginalizadas ao longo da história. Portanto, é uma universidade mais colorida, é uma universidade também que enfrenta inúmeros desafios, porque a preocupação diz respeito não só ao acesso, mas uma permanência de qualidade a essas pessoas. Nós somos uma das primeiras universidades no país a adotar esse sistema. Isso fez com que a nossa reflexão, as nossas discussões sobre a questão das cotas, ela fosse muito antecipada com relação às demais universidades. Nós percebemos, sobretudo nesse evento que tivemos na semana passada, o quanto inúmeras universidades de norte a sul do país estão iniciando esse processo de discussão. Então, eles têm na UFPR como uma das referências nacionais nos três segmentos, seja na área de pretos e pardos, seja na área indígena ou de pessoas com deficiência. E qual a importância desses movimentos sociais que representam esses grupos de cotistas nesse processo? A UFPR sempre buscou estar com os movimentos como protagonistas deste, enfim, toda a questão das cotas na nossa universidade. Então, nós discutirmos critérios, adotar critérios sobre o acesso, sobre como se constitui uma banca, sem termos os movimentos sociais, seria um erro muito grande, que nós não poderíamos jamais exercer. Então, nós temos tanto pessoas com deficiência, movimentos, o movimento negro e seus vários segmentos, assim como também o movimento indígena junto conosco na discussão dos critérios e também na composição das bancas. A gente entende que esse também é um grande diferencial que nós temos. Isso a gente pôde observar neste evento que nós tivemos na semana passada, que muitas universidades sequer pensavam no fato de ter os movimentos, de ter os próprios agentes sujeitos desta política associados, trabalhando de forma coletiva. Então, eu vejo que essa é uma marca importante que nós temos. E como que são definidos esses critérios para o processo das bancas? Bom, os critérios com relação à composição das bancas, nós temos inclusive uma resolução da universidade, que é a 4016, que foi instituída o ano passado, né? E ela é fruto de inúmeras discussões e da própria experiência que a gente tem na universidade. Então, nós temos sempre um membro externo participando das bancas. Então, um membro externo da banca para pretos e pardos, para indígenas e para pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas estão diretamente relacionadas à questão da área da banca. Afora isso, nós também temos sempre um técnico e também um professor, um estudioso do assunto. E a depender também da constituição e de que banca a gente está falando, digamos, com relação à banca para pessoas com deficiência, a gente preza muito ter também um especialista da área da deficiência. Então, a organização das bancas vai depender muito do tipo de banca e do segmento que a gente está trabalhando. Mas, para isso, a gente tem critérios desde estabelecidos na resolução, como também nas próprias discussões que a gente tem ao longo desses anos, né? Que nós exercemos as bancas aqui na universidade. E como que a professora vê que está o posicionamento das pessoas em relação a essas bancas? Ainda tem muito preconceito em relação a isso? Eu diria que diminuiu muito, porque, para nós também, fazer a banca não é uma tarefa fácil. Eu participo das três bancas, dos três segmentos, e sei que, sem dúvida, é um exercício importante que a gente precisa ter enquanto universidade pública. Mas, é justamente para que haja transparência, para que a gente não corra o risco de que pessoas que não têm o direito usem essa cota ou essas vagas suplementares, que, no caso, tanto dos indígenas como das pessoas com deficiência, para além da lei de cotas, nós também temos duas outras entradas suplementares, mas que, sobretudo, o sujeito de direito desta vaga, desta cota, desta forma de concorrência, eles estejam com os seus direitos assegurados. E a banca, eu vejo que é um dos caminhos, não é o único, mas é, sem dúvida, um dos caminhos importantes. Para isso, também, nós temos a sociedade, que deve ser também um segmento que deve estar sempre nos ajudando a melhorar esse processo e, inclusive, a observar se, de fato, as pessoas que estão usufruindo das cotas, de fato, são sujeitos da política. A cada ano, Jéssica, que as nossas bancas findam, nós sempre fizemos uma avaliação e percebemos que conseguimos atingir alguns ganhos com relação àquilo que nos propomos, mas também a gente percebe o quanto ainda temos que crescer e o quanto aprendemos a cada processo. Nenhum processo é igual a outro, nenhuma banca é igual a outra, mas a gente percebe que o fato de hoje nós já termos critérios mais ajustados, um grupo de pessoas, de avaliadores, que compõem as bancas, que não é pequeno. No caso das pessoas com deficiência, nós temos um banco de avaliadores que supera 70 pessoas, bancas para pessoas pretas e pardas também. Então, o fato de nós termos um grande número de avaliadores e que, sistematicamente, ano a ano, estão conosco, também faz com que a gente vá qualificando o processo. Nós fizemos reuniões esporádicas também para entender e para compreender melhor os processos. Então, a gente vai unificando aos poucos. Agora, esse é um processo que não termina, né? É um aprendizado que a gente vai estar, enfim, sempre e sempre na luta aí para evoluir cada vez mais. Então, é isso, professora. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria só, antes de findar, deixar uma, enfim, já um comunicado que a nossa universidade, ela vai sediar na data de 30 e 31 de agosto o segundo Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior e nós vamos voltar a discutir as questões das bancas, já que essa é uma demanda importante que o Fórum nos solicita, até pela nossa experiência, né, com relação a essa questão. e vamos discutir toda a questão do acesso, das entradas, né, que nós temos hoje na Universidade Brasileira, Universidade Pública Brasileira e estaremos reunindo, com certeza, mais de 60 universidades. Então, vai ser um grande evento e nós, com certeza, estaremos aí discutindo novamente a temática que hoje é trazida. E muito obrigada. O Setor de Ciências da Terra completou 20 anos em maio e nós preparamos um vídeo especial para celebrar essa data e os trabalhos dos professores, técnicos e estudantes que constroem diariamente o espaço tão importante para a sociedade paranaense. Acompanhe. O Setor de Ciências da Terra, criado em abril de 1998, agrupa os departamentos de Geografia, Geologia, Geomática e o Centro de Estudos do Mar. Os cursos de graduação em Geografia, Licenciatura e Bacharelado, Geologia, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura concentram-se em Curitiba, enquanto o Pontal do Paraná abriga o curso de Oceanografia e, mais recentemente, a expansão da UFPR levou para o litoral os cursos de Engenharia de Aquicultura, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária e a Licenciatura em Ciências Exatas, atendendo aproximadamente 1.500 alunos. A pós-graduação inclui o mestrado e o doutorado em Geografia, nível 6 da última avaliação da CAPES, e a especialização em Análise Ambiental. O primeiro programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas do Brasil surgiu aqui, que conta atualmente com o mestrado e o doutorado, nível 5 na última avaliação da CAPES, além da especialização em Geotecnologias. Há também o mestrado e doutorado em Geologia, nível 4 na última avaliação da CAPES, e no Centro de Estudos do Mar, o mestrado e o doutorado em Sistemas Costeiros e Oceânicos, nível 4 na última avaliação da CAPES. Nesses programas, são atendidos aproximadamente 500 alunos. A Geologia na Universidade Federal do Paraná, ela começou com o Instituto de Geologia, depois criou-se o curso de Geologia, e foi fundado o Departamento de Geologia. Várias áreas de Ciências da Terra funcionavam aqui no Politécnico nesse tempo, e o grande anseio era ter o setor de Ciências da Terra. Começou uma mobilização, nós apresentamos no Conselho Universitário, e foi criado esse sonho, o setor de Ciências da Terra. Hoje nós temos laboratórios de ponta na Universidade, nós apoiamos o Centro de Desastres, nós desenvolvemos cursos especializados de extensão, nós criamos cursos dentro da nossa pós-graduação. É um sentimento de emoção, é um sentimento de contentamento, de realização, porque veja, nós atendemos tantos alunos de tantos outros cursos, formamos engenheiros cartógrafos e agremissores, temos ótimas pesquisas no nosso curso de pós-graduação, e isso tudo graças a esses investimentos, e é fantástico. A comemorar 20 anos do setor de Ciências da Terra, 80 anos do curso de Geografia de Graduação, e 21 anos da pós-graduação de Ciências do Censo, é motivo de completa comemoração, que apesar das adversidades do tempo, o conjunto de professores, de estudantes e dos técnicos administrativos, fizeram na Universidade Federal do Paraná, a constituição de um grupo que, em Geografia, é considerado um dos cursos de destaque no Brasil, é reconhecido no exterior pelas parcerias internacionais. O atual Centro de Estudos do Mar é uma grande aventura científica e acadêmica dessa universidade. Nossas atividades foram iniciadas no final da década de 70, por volta de 1979, quando um primeiro núcleo de professores foi organizado, e de uma maneira quase informal foi criado o Centro de Biologia Marinha. Nossa realidade hoje, portanto, é de uma unidade acadêmica vibrante, atuante, mesmo com muitas dificuldades, com muitas precariedades ainda, naturalmente explicadas pelo nosso distanciamento geográfico da universidade. Mesmo assim, nós temos hoje um grupo de 53 professores e mais de 500 alunos. Então, hoje, o setor de ciências da Terra é bastante grande e tem muito que crescer ainda e contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado e do desenvolvimento do nosso país. Que a gente cresça ainda mais, que a gente consiga ampliar o setor de ciências da Terra, nem Curitiba, com novos cursos, novas possibilidades. Nós podemos sugerir novos cursos, nós temos cursos prontos para quando vier um novo edital, para serem propostos com meteorologia. É uma proposta que a gente tem e isto está pronto e esperando novas oportunidades para que a gente possa crescer e ofertar à sociedade profissionais com um grande padrão, com uma formação bastante sólida. No último final de semana, a cidade de Paranaguá sediou um evento cultural da UFPR que antecede o Festival de Inverno. No último final de semana, aconteceu o Circuito Cultura e Arte em Paranaguá. O evento precede o 28º Festival de Inverno da UFPR, que acontece em Antonina e visa a abertura de espaços de aprendizagem, reflexão crítica, apreciação e produção artístico-cultural. O Circuito é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão, em conjunto com o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e o Setor Litoral da Universidade. Todas as atividades foram realizadas no espaço do próprio museu. Na sexta, dia 18, aconteceu a abertura do evento com a exposição Direitos para Quem, realizada por alunos do curso de Design da UFPR e a apresentação Aquela Que É, da Companhia de Dança Técera, também da Universidade. O Pró-Reitor de Extensão e Cultura participou da abertura do evento e destacou o papel do Circuito no Litoral. A gente em circuitos é a gente, em primeiro lugar, não só preparar toda a comunidade, tanto do prazer da Federal quanto para fora, do festival de inverno, mas também mostrar o que a Universidade tem feito nesse campo da área da data da cultura. Então, a gente tem aproveitado os nossos espaços da Comunha Litoral e pensado e repetido sobre o quanto a gente tem produzido sobre arte no litoral, mas não sobre arte no litoral, como essa área da cultura é dialógica no litoral. No sábado e no domingo também tiveram outras atividades, como a apresentação do grupo folclórico Boi Barroso, exibição de filme e atividades voltadas ao público infanto-juvenil. O circuito ainda prevê mais ações que devem acontecer entre os dias 15 e 17 de junho, em Matinhas. Nesse sábado acontece o espetáculo While You Sleep, idealizado pelos bailarinos Gabriel Braga e Kat Conliandro, dos Estados Unidos. A apresentação é um trabalho contemporâneo e sensível e que envolve a presença de vários artistas da dança. O espetáculo será às 8 da noite no Teatro Fernanda Montenegro. As entradas custam entre 20 e 40 reais. Quer saber mais sobre outros eventos desse final de semana? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Nessa sexta e sábado acontece mais uma edição do Festival do Dezão. O evento, que está em sua segunda edição, oferece opções de hambúrgueres, pizzas, pastéis, sopas e sobremesas. Tudo por 10 reais. O cardápio é feito por restaurantes e bares aqui na capital. O festival vai das 11 da manhã às 11 da noite, nos dois dias. Na sexta-feira, acontece na Sociedade Operária 13 de Maio um tributo ao movimento tropicalista. O evento receberá os músicos Bernardo Bravo, Bruna Lucheski e Matheus Braga, para homenagear Caetano Veloso, Gal Costa, Chico Buarque e outros grandes artistas da Tropicália. Os shows têm início às 10 da noite e os ingressos podem ser adquiridos no local por 30 reais. A classificação indicativa é de 18 anos. A partir dessa semana, o bar Kermesse promove o Festival do Quentão. Com as baixas temperaturas chegando, o bar fará a venda da bebida pelo preço fixo de 10 reais até o final do inverno. As opções incluem ingredientes especiais como canela, gemada e marshmallow. O festival acontecerá de terça a sexta, com início às 5 da tarde, e sábado e domingo a partir do meio-dia. Durante todo esse final de semana, é possível assistir ao espetáculo Leão no Aquário, produzido pela companhia Minha Nossa. A peça tem direção de Diogo Liberano e traz o homem como ser que olha, fala para o público e para si mesmo. As apresentações acontecem no T-Uni, às 8 da noite, e a entrada é franca. A classificação indicativa é de 14 anos. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o Jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.